Música 2024 e aconteceu a 42ª edição da Concentração Internacional do Motoclube de Faro. Foram quatro dias do que a organização chama de muita amizade e saber receber, onde marcaram presença a mais de 17 mil motos. Houve também concertos, exposições e animação de rua, que são os ingredientes daquela que é considerada uma das maiores e melhores concentrações motarde da Europa, mas que este ano acabou por ficar marcada pelo acidente que causou três mortes na estrada de acesso à Praia de Faro. Um dos pontos altos do evento é sempre o desfile das motas pelas ruas de Faro, cujas imagens o Sul Informação lhe mostra. Música 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 Música